Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanchez Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui para o Danilo Responde número 7 Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais Compra na minha besta, ativa o sininho das notificações E vamos lá porque esse Danilo Responde vai ter vários comentários para responder Porque vocês no Danilo Responde, vocês deixaram vários comentários E eu só vou responder os comentários de pergunta Comentários de elogio eu já respondi indiretamente no próprio comentário da pessoa Então ficam só as perguntas aqui no vídeo Agenor Carvalho Danilo, você contou que trabalha com seus pais Creio que isso lhe dá uma renda Você entendeu como querem deixar o aposentadoria para nós PCDs? E ninguém comenta ou faz Vídeos sobre os PCDs que trabalham E como eles serão afetados pela reforma da Previdência Agenor, esse seu comentário me deu origem àquele vídeo da entrevista Com Luiz Caláudio Freitas da Adverge Foi graças a esse comentário que eu fiz aquela entrevista lá Espero que a entrevista tenha sanado suas dúvidas Eu não vou ficar tentando resumir a entrevista aqui Porque a entrevista ficou bastante longa Então eu vou deixar, eu fiz um vídeo sobre o VPC E sobre essa entrevista Então eu vou deixar na descrição do vídeo Os links para estes vídeos Para as pessoas que quiserem assistir Ok? Então eu fiz esse vídeo, esses dois vídeos Graças a esses comentários Ok? Vamos pro próximo Taísa Mendes Boa tarde Sou professora de DV Achei super legal seu canal Estou assistindo todos os seus vídeos E tenho uma pergunta Como era sua vida escolar? Havia adaptação para você? Tinha acessibilidade? Obrigada Olha, eu já apontei em outros vídeos Minha vida escolar Até do curso de inglês Da faculdade Enfim Eu vou deixar esses links também na descrição Mas para não ficar só indicando o link hoje Deixa eu dar um resumo Eu tive muitos problemas na escola Principalmente a partir da sétima série Onde minha visão começou a cair mais E os materiais começaram a não ser mais tão bem adaptados Os materiais não adaptados começaram a não me servir Então eu comecei a ter problemas As apostilas que os professores tiravam xeroques Na xeroques da, sabe? A cópia na copiadora da frente da escola Já começaram a não me servir Eu comecei a ficar muito tempo ocioso na sala de aula Tudo o que eu fazia dependia de outros colegas Os livros que eu tinha acessibilidade Que eu tinha ampliado Eram os livros de português Porque os de matemática não tinham Não podiam ser ampliados Para questões de direitos autorais Então eu passei um perrengue sério na escola Tanto que quando acabou Eu dei graças a Deus Que a escola acabou de ter um sofrido para mim E tão ruim que foi esse período da escola para mim Eu dei graças a Deus Eu vou deixar os links mais detalhadamente aí na descrição Um dia a prefeitura de Santo André até passou na escola Fazendo uma pesquisa Se estava tendo acessibilidade O que podia melhorar Mas como eu sabia Que não tinha o que melhorar Ou melhor Que não tinha como melhorar Porque o que a gente precisava Que era o computador Essas coisas A gente não ia ter na escola Então eu acabei ignorando a pesquisa Fingi que estava tudo bem Talvez eu tenha errado nisso Mas enfim Minha vida escolar foi horrível Pelo menos até a sexta série Eu consegui levar até bem Sabe? Com trancos e barrancos Mas foi até bem A partir da sétima série Foi um tormento Alexandre Leite da Silva Danilo Tudo bem? Parabéns pelo canal Sou baixa visão Também E queria saber O que você usa De lente Para fazer Leituras de livros Vi seu vídeo Da lupa eletrônica Mas queria saber Se existe Outros Produtos Falou Parabéns Então Lupa analógica Essas lupas de vidro Que ele segura na mão Para ler livro Eu não uso mais Isso para mim Não funciona mais Ok? Se você viu No vidro da lupa bolinha Então Entenda que as lupas eletrônicas São uma boa solução No computador Eu uso a tela ampliada Como você está vendo Nesse próprio vídeo Para ler o texto Eu uso Resolução De 640x480 Alto contraste Deixando fundo preto Letras brancas E um monitor De 24 polegadas e pouquinhas De 24 polegadas e meia E quando eu preciso ler Coisas de texto Eu dou o control mais E amplio o texto da página Quando não uso a lupa do Windows Com atalho Windows++ Enfim Para ler livros Realmente Eu não uso olho Eu uso leitor de tela Seja no computador Ou seja no celular E eu costumo ler livros Mais no celular Do que no computador E eu uso leitor de tela Eu não leio mais a olho Porque eu me canso Eu demoro E eu prefiro ler Muito mais ouvindo E a solução seria Ou você ler Ampliando o livro No computador Ou comprar um livro Impresso E uma lupa eletrônica Lentes Realmente Não existe Lente de contato Lupa até pode ajudar Aquelas lupinhas de mão Mas dependendo Seu nível de baixa visão Elas não vão servir Mais de nada Entende? Então Eu te recomendaria mesmo Dar uma olhada Com carinho Numa lupa eletrônica Não precisa ser a bolinha Pode ser aquelas mouse Que você pode ligar Na televisão Comprar livros Para ler no computador Via Kindle Por exemplo E ou ler no celular Ou no computador Ou coletor de tela Também é muito bom Você não pega a escrita Das palavras Mas pelo menos Você fica sabendo Do conteúdo Sabe? Som das pistas Para o Danilo Responder Danilo Existe alguma Lente de contato Para quem é Baixa visão Que ajudaria No dia a dia André Do som das pistas Então André Não tem Lente de contato Ela só pode Corrigir a visão Até um determinado ponto Geralmente Quem é baixa visão Passou desse ponto Que a lente de contato Pode corrigir Entende? Então lentes de contato Até onde eu sei Pode ser que tem algo novo Algo que eu não conheça Mas até onde eu sei Lentes de contato Para os baixa visão De verdade Já não servem Mais de nada Não tem necessidade Não funcionam Porque elas não vão Realmente dar a correção A ampliação Que a gente precisa Jéssica Costa Olá Danilo Tudo bem? Descobri Há pouco tempo Que tenho Uma perda Severa Bilateral De Fotorreceptores Tenho Opa Dificuldades De fazer Algumas Tarefas Principal Você Em Relação A Agilidade A Minha Leitura Ficou Lenta Visualizar O Perguntas Visualizar Perguntas Na tela Enfim Em Relação A Esse Processo Já Baixei Alguns Aplicativos Mas Você Teria Alguma Dica Sobre Aplicativos Que Ajudam Na Leitura De Livros Como Você Viu Minha leitura Também é Lenta Minha leitura Também é Perjudicada E Isso É Uma Característica Dos Baixa Visão Ler Devagar Então A Não Ser Que Você Faça Muita Questão De Ler A Olho De Ler Enxergando As Palavras Eu Sugeriria Para Tanto No Computador Quanto No Celular Começar A Leitor De Tela Para Ler Os Livros Ok Porque Você Pode Regular A Velocidade Da Voz Você Vai Se Acostumando Com Tempo E Vai Chegar Um Que Você Pode Ler Muito Rápido Se Isso For A Sua Necessidade Aplicativos Eu Recomendaria Aplicativo De Reconhecimento De Dinheiro Aplicativo De Identificação De Objetos Aplicativo De OCR E Aí Tem Vários Eu Não Conheço Todos Por Exemplo Eu Conheço Alguns Para Iphone Para Android Eu Conheço Tantos Então Acho Que Tem Canais Mais Especializados Nisso Do Que O Meu Então Vou Ficar Recomendando Alguns Tantos Aplicativos Eu Até Falei A Respeito De Alguns Mas Eu Não Sou Um Conhecedor Profundo De Vários Aplicativos E De Repente Investir Numa Lupa Eletrônica Tem Várias Que Você Pode Encontrar Na Internet Das Mais Enfim Quais São Essas Recomendações Que Eu Tenho Nada Muito Diferente Disso Porque Não Tem Muito O O Fazer Você Pode Tentar Treinar Leitura Com Essa Nova Visão Mas Eu Acho Que Vai Te Cansar Muito Dor De Cabeça Enfim Eu Acredito Que Você Deva Usar O Seu Olhos Só Pro Que Espero Ter Ajudado E Boa Sorte Nesse Processo De Transição Diz Laine Silva Oi Danilo Tudo Bem Sou Nova Aqui Em Seu Canal Tome A Acho Que Ela Quer dizer Adaptando Adaptando Perdi A Visão O Ano Passado Do Do Tenho 15% De Olho Esquerdo E Perdi O Olho Direito Devido Aos Hormônios Alterado Tô Vendo Bem De Perto Pra Te Ver Me Fala Os Direitos Que Eu Tenho As Pessoas As Vezes Não Entende Em Amigo Que Eu Não Vejo Pois Me Vi Muito Andando Sozinha Eu Hoje Depois De Um Pessoa E Na Filha De Caixa Eu Tenho Preferência Mas Graça 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 Sua Cidade Aí Os Procedimentos Pra Cada Cidade Pra Você Conseguir Carteirinha Vão Variar Dependendo Sua Questão Financeira Você Pode Pegar Um Benefício De Prestação Continuada Que É Um Apoio Que Você Vai Ter Pra Sobreviver Mas Pra Isso Somando Salário De Todas As Pessoas Que Moram Na Sua Casa Dividindo Pelo Número De Pessoas Que Moram Na Sua Casa Você Tem Que Ganhar Tem Que Dar Por Pessoa Menos De 248 Reais Aí Você Pode Pedir O Benefício Se Passar Pouca Coisa Você Até Pode Entrar Na Justiça Pra Conseguir Isso Mas É Um Pouco Mais De Cabeça Mas Assim Você Pode Então São Esses Os Direitos Básicos Você Está No Processo De Transição Recomendaria Que Você Passasse A Usar Bengala Procura Associação De Pessoas Com Deficiência Visual Mais Próxima Da Sua Casa E Faz Um Curso Direito Sem Mobilidade Passa Usar Bengala Que Se Você Está Com A Bengala As Pessoas Tendem A Encher Menos O Saco Porque Você Porque Que Contece Seus Olhos Não Devem Ser Como Os Meus Olhos Que São Esbranquiçados E Acabam Passando Para As Pessoas Que Eu Sou Deficiente Visual Talvez Se Se Sejam Olhos Normais Olhos Visualmente Normais Então As Pessoas Acabam Desconfiando Então Ter Uma Bengala Aprender Usar A Bengala Pode Te Ajudar Muito Nesse Procedimento E Talvez As Pessoas Parem De Criticar Parem De Implicar Com Você Por Causa Disso Vai Parar Totalmente Não Não Vai Porque Eu Mesmo Com Meus Olhos Desse Jeito Ainda Passo Por Uma Ou Por Outra Mas Pode Diminuir Bastante Ok Tem Uma Entrevista Que Eu Faço Com Carlos Ferrari A Respeito Mais Ou Nesse Terme Eu Também Vou Deixar O Link Na Descrição Adriana Aparecida Obrigado Por Me Triste Pra Mim Grau Muito Baixo Olha Aquela Máxima É Verdadeira Quem Nasce Deficiente Visual Nasce Com Uma Deficiência Sofre Menos Do Que A Pessoa Que Adquire A Deficiência Durante A Vida Eu Entendo Que Você Esteja Passando Por Um Momento De Transição E Esteja Sendo Difícil Porque É Uma Nova Adaptação Você Não Vai Fazer As Coisas Que Você Conseguia Fazer Do Mesma Forma Que Você Fazia Antes Você Vai Ter Que Se Readaptar Você Vai Ter Que Buscar Soluções Para Isso Você Vai Ter Que Se Retreinar Então Eu Sugiro Que Você Procure Uma Associação Faça O Curso De A Mobilidade Aprenda A Usar Aplicativos Para O Celular Para Ler Dinheiro Ler Livros Com Lentor De Tela Ampliar A Tela Do Computador Faça Todas Essas Coisas Para Poder Te Ajudar E Tornar Essa Nova Fase Menos Dolorosa Porque Sim É Doloroso Porque Você Está Vendo Que Você Está Perdendo Coisas Então Eu Realmente Entendo As Dificuldades E Como Isso Pode Ser Ruim Eu Também Sugiro Você Procurar Uma Terapia Um Psicólogo Para Poder Conversar E Te Ajudar A Superar Esse Momento Que Eu Sei Que É Difícil Ok Mas Dá Para Viver Eu Vivo Desde Que Eu Nasci Dessa Forma E Dá Para Viver Sim Eu Admito Que Dá Para Viver Então Esses Foram As Perguntas Do Danilo Responde Número 7 Deixe Mais Perguntas Nos Comentários Para Danilo Responde 8 Que Vai Acontecer Em Junho Ok Então É Isso Se Inscreve No Canal Deixe Se Like Compartilhe O Video Segue Nas Redes Sociais Compra Na Gear Best Ativo Sendo As Notificações Muito Obrigado E Falou